Galera, Felipe Adalto falando e eu estou aqui falando de um apartamento em Itaquera de dois dormitórios, uma vaga de garagem coberta apartamento para locação a partir de 900 reais esses apartamentos são novos, como eu já disse estão a 8 minutos do metrô Itaquera, do shopping Itaquera fica localizado próximo a comércio e ao lado de escolas então se você se interessou, conhece agora através do nosso vídeo Tchau